E aí, censuradas! Ó, todo mundo já tá cansado de saber que a bandeira do arco-íris é o símbolo que representa a comunidade LGBTQIA+, certo? Mas com tantas letras diferentes, não era justo que nós fôssemos representados apenas por uma bandeira, não é mesmo? Então hoje eu vou mostrar pra vocês outros 10 símbolos da subcultura queer. É claro que eu vou começar pelo movimento lésbico, né? Afinal, tem tudo a ver com esse canal. A nossa bandeira nasceu em 1999 e o triângulo preto representa resistência à opressão e ao preconceito. E era utilizado na Alemanha nazista pra identificar mulheres fora do padrão. Já esse machado de dupla lâmina, ele era utilizado pelas Amazonas, que eram mulheres guerreiras da antiguidade e a comunidade delas era formada só por mulheres. E claro, representa força e independência. Agora vamos pra bandeira do orgulho bissexual, que foi criada em 1998 pra dar mais visibilidade para os bis. Acho que essa aqui tá um pouco mais explícita no seu significado. A parte rosa representa os homossexuais, a azul, os heterossexuais, e a roxa é uma interseção entre as duas. Ou seja, representa as pessoas que têm um pouco de cada disso. Na real, não existe exatamente uma faixa roxa. Ela seria uma mistura da cor rosa com a cor azul. E eu vim mostrar pra vocês que os pansexuais também têm sua própria bandeira, que foi criada pra se diferenciar da bissexualidade. A faixa azul representa atração por homens, a faixa rosa representa atração por mulheres, e a faixa amarela representa atração por pessoas que se identificam com os dois gêneros, nenhum gênero, ou ainda um terceiro gênero. Vamos seguir agora pra uma bandeira que só surgiu em 2010, que é a dos assexuais. Ela é representada pela faixa negra, que significa os indivíduos que não sentem qualquer atração sexual. A faixa cinza, que é a área entre ser sexual e ser assexual. A faixa branca, que é o desejo sexual. E a roxa, que representa a comunidade em si. Algumas pessoas assexuais também se identificam pelo as de copas e o as de espadas. Essa é a bandeira do orgulho genderqueer e não binário. Ela surgiu em 2011 e é representada pela faixa lavanda, que significa androginia. A faixa branca, pra neutralidade de gênero. E a faixa verde, pra gêneros não binários. Agora é a vez da bandeira intersex. Ela é bem recente, só surgiu em 2013. O círculo representa um ser inteiro, completo. Já as cores roxa e amarela foram escolhidas porque são tipicamente associadas a hermafroditas. E pra ser diferente das cores que geralmente as pessoas usam para representar gêneros. Agora uma bandeira um pouco mais conhecida, que é a da transexualidade. O azul claro representa o gênero masculino, o rosa o feminino e o branco o neutro. Já em relação ao formato, as linhas paralelas significam que todos os caminhos se direcionam para o mesmo caminho. E o formato dela foi feito para que ela fosse simétrica, não importa de que ângulo você olhar. Aposto que vocês não sabiam que o poliamor também tem a sua própria bandeira. E é claro que eu não ia deixar de fora, né? O azul representa a abertura e a honestidade entre os parceiros. O vermelho é para amor e paixão e o preto foi colocado em solidariedade às pessoas que precisam esconder seus relacionamentos por conta das convenções da sociedade. O símbolo pi representa o P de poliamor e a cor dourada que está nele significa o valor que os poliamoristas colocam acima de qualquer coisa física. Agora tenho duas bandeiras especiais pra vocês. A primeira é a bandeira do orgulho original, que tinha duas cores a mais. Criada em 1978, a bandeira que a gente conhece hoje em dia tinha oito cores, mas elas foram descartadas por questões financeiras e comerciais. Eram elas o rosa choque, simbolizando prazeres carnais e sexo, e o azul turquesa, simbolizando harmonia e pacificação. E como vocês podem ver, as cores mais conhecidas também possuem cada um seu próprio significado. Agora pra fechar com chave de ouro, eu vou falar sobre a mais nova bandeira queer que a gente tem. Ela foi criada em 2017 na Parada Gay da Filadélfia, onde foram adicionadas mais duas cores, que são o preto e o marrom, para mostrar que o movimento apoia todos os seus membros e que não admite racismo na sua comunidade. Mas não para por aí. Muitos desses movimentos que eu falei pra vocês, tem mais de uma bandeira pra representar a sua comunidade. Então se vocês quiserem, eu posso fazer a parte 2 desse vídeo. É só vocês curtirem e escreverem aqui no comentário. Até porque a comunidade LGBT tem muito mais subculturas e bandeiras e símbolos pra nos representar. Então eu acho muito importante trazer todos que eu puder aqui pra vocês. E antes de terminar, eu quero lembrar pra vocês que não importa quantas letras essa sigla tenha, o importante mesmo é a gente se apoiar uns aos outros, não importa qual letra do LGBT a gente seja. Porque unidos nós somos mais fortes e podemos lutar pelo mesmo objetivo, que são os direitos iguais. Então, um beijo, be loud and be proud. Tchau, tchau.